Um incansável compositor que traz em suas letras crônicas do dia a dia. Hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com o Marlos Soares. Tudo bem, Marlos? Como é que tá? Que home é este office Que fez do meu lar este cúmplice Do meu café um mal-estar E do sofá minha tragédia maior Tudo bem? Tudo tranquilo, Renê? Beleza, prazer estar aqui com você. Prazerzão. Cara, e você é mesmo um incansável compositor aí, né? Já tem quantas músicas? Mais de 200 já? Mais de 200 e, olha, já perdi a conta, assim, de quanta coisa eu já fiz. Muita coisa incompleta também, né? Na verdade, é uma coisa natural, assim, e que é uma necessidade que eu tenho de estar reproduzindo através da música, assim, coisas que eu vivo e coisas do cotidiano, né? Então é uma infinidade de coisas, né? E aí eu acho bem curioso isso mesmo, porque nas suas músicas eu notei, assim, sempre um lado meio crônicas do dia a dia, assim, aquelas coisas da simplicidade nossa, do dia a dia, e que você coloca de uma maneira simples também nas suas letras, mas que ao mesmo tempo, assim, todo mundo de alguma maneira ouve aquilo e fala assim, meu, isso aí tem a ver comigo também, né? É, por isso que eu até chamei de crônicas do dia a dia, assim, tem meio que esse aspecto pra mim nas suas letras, não sei se você enxerga dessa maneira também. Ah, eu vejo isso, e é uma, é intencional, na verdade, né? Porque até eu tenho uma frase que eu gosto bastante, que é o simples sem ser simplório, né? Então, tem muita coisa que eu tento captar de coisas do dia a dia e fazer esse balanço com a complexidade daquilo que existe no simples também. Eu acho, assim, principalmente eu acho divertidíssimo, sabe, fazer isso. É muito gostoso, assim, brincar com essas coisas que a gente vive no dia a dia, trazer pra poesia, trazer pra música de uma forma que fique acessível às pessoas, né? E um negócio muito legal, Marlos, é que você também é professor, né? Você dá aula na rede pública, né? E aí eu acho isso muito interessante, assim, porque o professor é aquele cara que convive com a diversidade da nossa sociedade. Eu falo que tudo estoura em sala de aula, né? As coisas, as pressões sociais, elas estão todas ali, né? E aí eu imagino que talvez isso possa ser também pra você um grande combustível pra pensar a vida e pensar, né, as suas letras também. A minha história de vida mesmo, Renê, ela é forjada na diversidade, né? Eu fiz minha vida escolar toda ela em colégio militar e aí eu, quando da escolha de um curso e tal, acabei optando pela educação física porque eu era atleta da escola na época. E aí que fui parar na UFPR, inclusive, né, saudosa UFPR. E aí, assim, quando eu cheguei à universidade, eu tive uma grande mudança de direção de formação, né? Você deve imaginar, você sai de um colégio militar, chega na universidade e você tem uma diversidade enorme de pensamentos, então aquilo me abriu a cabeça de uma forma maravilhosa. E foi nesse momento que eu abracei mais a ideia da composição até. E hoje, dando aula, assim, é um material muito rico, né, que os alunos trazem o dia a dia dentro da escola, traz esse material muito rico pra gente tá fazendo música, pra tá escrevendo, tá fazendo poesia. E é legal porque eles, eles, os alunos, eles veem em mim primeiro o professor de educação física e aí, com o tempo, quando eles vão me conhecendo, que eu toco violão, canto, não sei o quê, eles vão, tem os alunos que vão se aproximando também por isso, né, pra falar um pouco. Ô, professor, tô lendo isso, tô afim de tocar um instrumento e tal, e eu acabo fazendo esse papel também de incentivador das artes, né, dentro da escola. E aí, acho muito curioso, né, em algum momento alguém deve chegar e dizer, ô, professor, vamos fazer uma rodinha com violão hoje, deixa a aula pra lá, como que é? Tem isso. É que, assim, a educação física, ela já é uma disciplina que ela atrai, né, atrai os alunos. E a perspectiva que eu trabalho também, que é uma perspectiva de construção histórica, é bem legal, assim. E aí surgem esses momentos no qual a gente trabalha a música também nas aulas, né, eu trabalho com eles o circo, né, a cultura circense, e aí a gente sempre traz um pouquinho, pega alguma coisinha do teatro, alguma coisa de música mesmo, né, o trabalho de ritmo e música é bem interessante também, fazendo, utilizando o próprio corpo. Então, sempre tem a oportunidade de estar construindo algo com eles, né, é bem legal. Para encontrar alguém, deixo o coração a sós, quieto no seu canto, um tanto quanto leve e solto, sobra mais em mim, está só para se encontrar, não é sofrer, nem é chorar, só fico quieto no meu canto e canto quando sinto o peso dessa decisão. Como que você enxerga essa importância, né, das artes como até uma disciplina multidisciplinar, né, que superpasse ali as grades, as disciplinas dos alunos, mas pegando o aluno de ensino médio, né, qual que é a importância até de apresentar esse contato com a música, com as artes? Eu sou suspeito para falar que eu acho fundamental, eu acho um absurdo, assim, as escolas no Brasil, no mundo, talvez, né, em alguns lugares do mundo a gente sabe que até tem uma realidade diferente, mas eu acho um absurdo não ter mais contato com as artes, não só a música, como outras também. A própria dança, o teatro, né, a dança, os alunos, quando eu começo a trabalhar com uma turma, conteúdo de dança, você percebe que é algo muito pouco estimulado, sabe, para a criança hoje, geralmente é estimulado, voltado para uma questão já que leva para o lado sexual da coisa, e não a dança pelo prazer da dança, né, e com isso a música também. Então, eu acho fundamental, acho que a gente peca muito no sentido de não aproveitar melhor as artes dentro da escola. Sei que tem, nossa, professores maravilhosos que fazem trabalhos pontuais maravilhosos, né, mas, infelizmente, a gente não tem uma política pública que torne isso realmente algo presente cotidianamente dentro da escola, né, seria maravilhoso isso. E a música também, eu acho que é papel da escola também ensinar a música, né, porque se a gente deixar as crianças só com aquilo que a grande mídia traz, o que, né, o que eles consomem rádio, TV, internet, mas que é massificado, eles vão conhecer só um tipo de música, né, e aí se a gente pensa nesse papel da escola, de trazer o conhecimento historicamente construído, né, a música, ela é muito diversa, então, ela tinha que estar inserida na sala de aula dessa maneira, com essa diversidade, né, o aluno nunca vai gostar daquilo que ele não conhece, né. Exatamente. É a história da razão e sensibilidade, né, a escola é o espaço de conhecimento, né, do 2 mais 2 igual a 4, isso é lógico, mas ela é espaço de sensibilidade também, a gente tem que saber qual que é esse 2 mais 2 igual a 4 que está sendo ensinado, e para que que ele vai ser utilizado, né, se o ser humano que está na escola não tem essa sensibilidade, ele acaba sendo apenas um reprodutor do que acontece aí, né, e como o nosso mundo está muito, muito complicado, um mundo muito difícil, ele acaba reproduzindo coisas ruins, né, e a gente não pode trabalhar para que sejam reproduzidas coisas boas, né, também. Vou falar um pouco agora da música que você está trazendo hoje, que eu achei sensacional, assim, eu ouvi e falei assim, nossa, mas isso aqui é o meu momento pandemia, né, a minha vivência nesses últimos meses, até tomei a liberdade e mandei para alguns amigos, assim, e para todo mundo que eu mandei, poxa, mas é o que eu estou sentindo, não é o que eu estou vivendo, né, então eu pergunto para você, que home é esse office? Ah, então, eu vou, eu tenho, eu tenho uma troca de ideias com vários amigos músicos, né, a gente sempre conversa e tal, e tem alguns amigos que eu já, eu tinha ideia antes da pandemia, um projeto, e a gente escrever músicas brincando com palavras em inglês e português, né, então tem, tem várias ideias, assim, tentando não traduzir literalmente, mas brincando mesmo com as expressões que a gente usa no dia a dia, e aí, quando entrou a pandemia, essa história, no começo, assim, foi aquela coisa, pô, estou em casa, vou pegar o violão, eu, sabe, meio que uma coisa assim, ah, eu tenho que produzir algo, tenho, e aí, passado essa fase que eu não, 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 não produzi, aí, um dia de bobeira aqui no quarto, assim, eu comecei a simplesmente pensar, né, no que estava acontecendo, e a primeira frase que veio na minha cabeça, com tudo que estava sendo falado em TV, nas mídias sociais e tal, era, porra, mas que home é esse office, né, que, que, porque, assim, eu, era o trabalho se, se apropriando do meu espaço de casa, né, porque nós, nós professores, estamos em casa trabalhando bastante, uma série, e fazendo reunião, e corrigindo prova, uma série de coisas, e aí, eu fiquei pensando, pô, mas está errado isso, né, não é, a minha casa não pode se transformar no meu espaço de trabalho dessa forma, né, por uma coisa que não é a minha escolha, aqui, tipo, era o meu cantinho de compor, virou o meu canto de trabalho, e aí, eu peguei o violão e fui brincando com alguns acordes, e aí, acabou saindo essa letra, né, que home é esse office, que acaba me fazendo mal, ah, está me oprimindo aqui dentro de casa. Marlos, prazerzão conhecer você aí, conhecer o seu som, e vamos encerrar com música, então, home office. Valeu, eu que agradeço, foi um prazer enorme, valeu, Renan. Que home é este office? A porta pra sair, perdeu suas definições que permitiam abrir. Que home é este office? Que me fez crer seria príncipe? Na minha cama um tropeçar, e na janela uma paisagem pior. A porta pra sair, perdeu suas definições que permitiam abrir. A sala feita para estar, já não está nem aí, o dia feito pra passar, nem passou por aqui, por aqui. Que home é este office? Que fez do meu lar este cúmplice? Do meu café, do meu café um mal estar, e do sofá minha tragédia maior. A porta pra sair, perdeu suas definições que permitiam abrir. Mas que home é este office? Mas que home é este office? Que me fez crer seria príncipe? Na minha cama um mal estar, e na janela uma paisagem pior. A porta pra sair, perdeu suas definições que permitiam abrir. A sala feita para estar, já não está nem aí, o dia feito pra passar, nem passou por aqui, por aqui. Por aqui. Tchau. Obrigado.